Priora, eu queria fazer uma pergunta aqui com um preâmbulo bonito, porque é o seguinte. Esse Big Brother, o Boninho, disse que o racismo estrutural é o tema desse Big Brother. Você vê que nessa época de cancelamento... O que é racismo estrutural? Então, boa pergunta. Endêmico, sistêmico. É, que é uma coisa que é da sociedade. Explica. É da sociedade. E atrás de falar coisa que vocês não sabem. Não, eu tô falando que o Boninho disse isso. Mas o que é racismo estrutural? O racismo estrutural seria que já tá na estrutura da sociedade. Enfim, já é inerente à sociedade. Porra, por uma explicação boa. É, os inteligentes entendem. Isso. Putz, você chamou de burro. Vai. Não, eu quero dizer isso. O cara vem com uma coisa que ele não sabe explicar. É o Jetson. Puxa o saco dele, vai. Ele não sabe explicar, ele quer fazer uma pergunta bonita. Você já nasce com um racismo estrutural. Mas você nasce com um racismo estrutural. Boa parte da sociedade não sabe o que é. Eu, particularmente, eu comecei, como eu falo antes, eu vivia numa bolha de futebol. Hoje, eu sou uma pessoa influente, eu preciso saber comentar um pouco sobre cada coisa. Mas eu tô aprendendo, entendeu? Sobre tudo isso. Mas o que eu quero enxergar é o seguinte. A gente tá nessa pauta. O cancelamento tem isso. Ah, porque era mulher, porque é negro. Você acha que o pessoal que não é negro, e assim, os brancos, eles estão meio assim, com medo de falar, de enfrentar, por conta disso tudo que foi construído? Pô, com certeza. O exemplo maior foi o Filke, que pegou no momento que houve a brincadeira de... Que na minha visão, pô, todos os Big Brothers, todos, teve homem vestido de mulher. Eu me vesti. O Babu se vestiu. Então, eu acredito que no momento lá, vamos supor, vamos dar aquele exemplo. Se na hora eu me vesti de mulher, chega a Lumena pra mim e fala, isso, 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 isso. A primeira coisa que eu falo, desculpa, se eu te magoei, mas na minha visão, não tem problema nenhum. Tipo, eu não tô com a intenção de machucar nem nada, entendeu? Peço desculpas, mas na hora, respondendo melhor, todos os homens ficaram com medo. Todos os homens ficaram... Frouxo. Frouxo, exato. Mas o medo da repercussão aqui fora, do cancelamento. Frouxos. E, cara, eu ia dar o exemplo, pô, na edição passada, o Babu ficou... Por que aqui fora não teve nada de repercussão? Porque ela é caga-regra, essa Lumena. Então, o que você tá falando aí não tem embasamento nenhum, pô. Não tem... Ó a boca, gordão. Oi, perdão. Não tem embasamento nenhum. Então, eu lá dentro falaria. Porém, os homens começaram a brigar entre eles. O Caio ficou uma semana remoendo aquele mesmo assunto, como se ele fosse errado. Tipo... Se eu fosse puta monstro, né? Sim, as pessoas, os brancos, estão com medo lá dentro de não saber se colocar a palavra certa. De confrontar. Numa palavrinha. Isso. Talvez errar a mão e perder o jogo, entendeu? Culpa da síndica. E eu acho que lá dentro é aquilo que eu sempre defendi. Todo mundo vai falar uma besteira. No momento certo que se falar besteira, a pessoa do outro lado que... Chega e fala, ô, Prior, pô, você falou algo que me... Que a... A nossa militância acha errado. Eu ia falar, desculpa, aprendi. Não vou fazer mais. Eu acho que tem que ser dessa forma. Tem que se ensinar algumas coisas. Porque eu, particularmente, não sei de muita coisa. Se eu entrei lá, perdi, não. Começaram a falar, as meninas na época, é, mas se você pedir pra uma mulher ir fazer um pão com queijo pra você, você tá sendo machista. É chata. Aí eu falei... Você tem que falar, ó. Você é chata. É isso. Você é chata. Você é chata. Emílio BBB22. Você é chata pra cacete, tá? Emílio BBB22, eu quero. É isso mesmo. Tem gente chata na vida, porra. Mas qualquer pessoa normal falaria isso, que é chata. É chata. E se a pessoa continuar falando... Tá chato esse papo. Tá muito chato isso. Eu tô conto. Calma, gente. Imagina o Emílio Bola. É isso mesmo. Pelo amor de Deus. Tem gente que é chata. Você sabe, de novo. Não tem gente chata. É a vida. Não é japonês. Não é preto. Não é branco. É só chato o papo. Não é homem. Não é mulher. É chato. A puta é chato. Você vai votar.